Fala Players! Trazendo hoje novamente Gravity Rider. Já deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias. Bora jogar. Rumo ao Ouro 2. Vamos dar aqui um aprimorar nisso aqui. O que é isso? Boa! Agora estamos com um pouco mais de velocidade. A outra moto que eu quero comprar é 25 mil. Então vai demorar. Um chileno. Vamos ver se eu conheço essa pista aqui. Tá familiar esse negócio ali. Bora! Quero buscar o segundo lugar. Quero buscar o terceiro lugar. Eu tô em segundo. Os cara bateram a cara também. Que isso? É um cavalo, né? Uma moto. Fiquei o primeiro por poucos segundos. Que isso? Estamos em segundo, hein? Por que a moto não sobe? O que é isso, velho? Que isso, cara? Tô em segundo ainda. Não sei como. Nossa moto quer me derrubar demais, cara. Mano, que tipo de pessoa consegue bater ali, velho? Não é normal isso. Esse jogo aqui nem sempre quem é o mais rápido não, viu? E volta de ré aí, maluco. Tá ligado que o primeirão aqui é meu. Não, ele trairá isso aí. Eu sei lá como que eu tô em primeiro nisso aqui, velho. Acho que o jogo tá com pena de mim. Nem os cara dos países que não existe tá conseguindo posição aqui nessa fase. Primeiro é nóis. Bora pra segunda aí. Não, não quero botar. Três pontos, hein? Vai. Vai desmerecendo. Leonardix, Surya, sei lá o que. Eu esse brasileiro tem que ficar em primeiro. Um dos nós dois. Tem que ganhar desses cara. Eu tenho que descobrir que país que é aquele ali. Que toda corrida tem um cara desse país ali, velho. Aquela bandeira laranja, branca e verde. E o Xará ficou pra trás, hein? O Xarázinho ficou pra trás. Caramba, esses caras aí são velozes. Calma aí. Boa. Fez graça, caiu. Caiu nada. Minha moto tenta ir pra frente quando eu rampo. Mas dos caras parece que não faz isso não. Vai segundo. Aê. Vai, bobão. Pô, o outro BR ficou em quarto. Vacilou. Vamos lá. Estamos aí rumo ao Ouro 2. Estamos indo bem. Quase 500 de potência aquela moto. Ó, tem uns caras estranhos aí, hein? Tem uns caras... Isso aqui é aquelas pistas retas, hein? Tem que me sair bem nisso aqui. Tem que ir bem nessa pista. É a minha chance. Bora, motinha. Acelera. Acelera. Olha o ácido. Isso aqui que muito cara se ferra aí, ó. O cara voltou de ré lá. Os cara não manja. Os cara não tomaram banho no ácido 15 vezes em seguida ali. Bora. Vamos lá. Tome primeiro, velho. Mas tem um cara na minha bota aqui. Dark Shadow. O cara da bandeira azul com estrela branca. O cara que não existe. O cara que não existe. Barra é motinha. Olha ali. Estamos vendo a linha. Duas corridas em primeiro e uma em segundo. Que isso. Hoje eu tô que tô. Vamos lá. Vamos que hoje eu tô com tudo. Bora. Tá saindo uns caras nos lugares novos aí, velho. Bora, Brasil. Brasil, juro. Você não vai ganhar de mim não, Wayne? Bora, motinha. Acelera, velho. Acelera, velho. E tamo indo. Não acredito que eu tenho primeiro não. Vamos ver se eu vou conseguir manter isso daí. Vai, motinha. Primeirão. É nóis. Mais três. Vamos jogar a última. A saideira. Chegar pra menos um segundo eu passo de ela aí. Hoje eu tô que tô. Valeu um espanhol aí. Sei lá o que é outro. E essa aqui eu já vi que os cara tão com a moto mais... Com mais upgrades. Vacilaram, vacilaram. Acho que eles me alcançam, hein? Vamos ver o que que rola aí. Tô indo bem, vai. Tentar manter esse segundo lugar aqui pra pegar o ouro 2. Vamos ao platina. Caramba, eu tô em primeiro. É um milagre. Tá chegando na linha. Não cai agora não. Para de graça. É nóis. Por meio segundo, mas é nóis. Então é isso. Players, esse foi mais um episódio de Gravity Rider. Valeu, falou e até mais. Tchau.